Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Diego Souza chegou a um pouco mais de um mês foi um hype gigantesco em Pernambuco, o aeroporto parou para poder receber o Diego Souza, vários veículos de comunicação só que até o momento o Diego Souza ainda não estreou, nesse momento o Diego Souza ainda não jogou no esporte e existia e se falava numa expectativa do Diego Souza para jogar contra o Botafogo de São Paulo o jogo que acontece amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B e eu tenho duas notícias para vocês, vou até virar câmera aqui, tenho duas notícias para vocês tenho uma notícia que é boa com relação ao Diego Souza e tenho uma notícia ruim com relação ao Diego Souza e a gente vai comentar sobre isso aqui, eu vou dar a minha opinião sobre o Diego Souza muita gente está me mandando mensagem perguntando assim Luna, será que foi uma boa contratação? Será que era para ter contratado o Diego? Eu vou fazer os dois cenários aqui do esporte contratando o Diego Souza agora e o esporte não contratando o Diego Souza, o que é que aconteceria? Só quero pedir antes de mais nada para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like que aqui é conteúdo todo dia irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e cara, quando você se inscreve aqui no canal, você continua apoiando esse projeto para ele continuar crescendo, que óbvio, nem todos os vídeos vocês vão gostar mas tenham certeza que a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade para vocês então escreve, dá essa moral que a gente está nessa meta, nesse mês de setembro de fazer 2 mil inscritos aqui e pular, meu querido, para 48 mil inscritos aqui no canal dá essa moral para a gente, obrigado já porque você está me ajudando aqui, tá bom? e ó, vamos sem perder muito tempo, tá? Primeiro eu quero dar uma notícia para você que eu acho que não vai ser a notícia que você queria ouvir Diego Souza não enfrenta o Botafogo de São Paulo Diego Souza não foi relacionado, não viajou, não está em São Paulo então não enfrenta o Botafogo de São Paulo e foi mais uma vez uma escolha do técnico Anderson Moreira, tá? deixando muito claro que o Anderson Moreira, ele não relacionou para o último jogo e não relacionou também para esse jogo nesse jogo contra o Botafogo de São Paulo ele estaria muito mais recuperado do que contra o jogo que o Sport perdeu em casa contra o Ituano então é um jogo que poderia, assim, dar o ritmo ou pelo menos levar o Diego Souza, na minha opinião, tá? poderia levar o Diego Souza para relacionar o cara ali para quem sabe jogar 5, 10 minutos finais mas o Anderson Moreira não quis colocar o Diego Souza essa aqui é a verdade, ele já está recuperado da lesão ele já está recuperado dos problemas que ele teve e já está apto para estar jogando e a notícia boa, né, e eu vou comentar em cima dela também é que o Criciúma, contra o Criciúma, o Diego Souza, ele vai ser relacionado a informação que eu obtive foi essa, tá? uma fonte direta ali do clube me falou que o Diego Souza está confirmado para jogar contra o Criciúma óbvio, se não acontecer nenhum acidente, né, no caminho, nesse percurso aí o Diego Souza, ele vai poder jogar contra o Criciúma e tem muita gente falando, cara, assim, comentando sobre isso tem muita gente falando ah, desculpa, antes disso, né, o elenco do esporte ele treinou hoje no CT do Corinthians fez a sua última preparação e já está ali agora concentrado esperando o jogo de amanhã, seis de meia da noite que inclusive amanhã tem pós-jogo, tem pré-jogo tem um monte de informação aqui no canal com relação a essa cobertura de esporte e Botafogo de São Paulo e também a gente vai ter a cobertura aqui de Bahia e Vasco a estreia do Juba lá vamos ver se ele vai jogar a gente vai comentar aqui sobre esse jogo também voltando para o Diego Souza muita gente me fala assim Luna, eu acho que o Diego Souza não deveria ter sido contratado eu acho que o Diego Souza é um jogador que já está em fim de carreira eu acho que o Diego Souza é um jogador que tem problemas de lesão e cara, eu concordo com tudo isso é um jogador que está em fim de carreira é um jogador que tem problemas de lesão mais do que um jogador mais jovem porém, cara, vamos fazer o seguinte vamos supor que o Diego Souza ele está disponível para ser contratado pelo esporte está disponível ali está tudo certo, está bem fisicamente ele tem ali a situação do salário que dá dentro da folha do esporte e o esporte diz não, não quero o Diego Souza imagina o problema que seria criado nisso o craque do time nos últimos anos vai jogar novamente na ilha e o presidente não quis trazer e a diretoria não quis trazer seria um problema gigantesco então eu acho sim que o esporte tinha que trazer o Diego Souza agora, agora o que é que eu penso com relação a tudo isso era para ter deixado mais claro quando o Diego Souza estrearia eu tinha essa noção quando eu vi que o Diego Souza foi contratado e o Diego Souza ele chegou voltando de uma recuperado, entre aspas de uma lesão, de uma cirurgia que ele fez eu tinha certeza eu falei várias vezes aqui no canal não contem com o Diego Souza pelo menos por um mês passou de um mês porque ele teve aquela lesão que é outra coisa que falaram também que não, mas não preocupa estava dentro do previsto o cara passou todo esse tempo sem jogar essa lesão não preocupou? claro que preocupou e claro que o gerador de cabeça atrasou a volta do Diego Souza para jogar então eu acho que o grande problema é quando você cria expectativas porque qual seria o problema de você falar contra o Diego Souza fazer só uma jogada aqui a um mês então fiquem cientes que ele vai ter que se recuperar talvez até prolongue mais um pouquinho então fiquem tranquilos porque se ele se recuperar antes disso beleza não tinha uma expectativa mas o cara chegou e foi criado uma expectativa em cima do Diego Souza ainda mais pelo fato do Wagner Love ter caído drasticamente de produção porque realmente o Wagner Love ele caiu de produção depois que ele fechou os 400 gols dele na carreira parece que não saiu mais gols inclusive então isso criou uma expectativa para o Diego Souza jogar eu teria contratado o Diego Souza eu acho que o Diego Souza comparado aí ao Gabriel Santos aos outros jogadores que o esporte tinha ali eu acho que é um jogador que vai deitar muito agora o problema deitar quando eu falo é jogar muito agora o problema é que está muito em cima já do campeonato acabar então talvez a gente não veja o Diego Souza no ápice que a gente poderia ver para jogar agora que ele vai ajudar o esporte eu não tenho sombra de dúvidas outra coisa que vem falando ah o Anderson está marcando o cara o Anderson não quer que o cara jogue gente isso não existe claro que o Anderson quer que o Diego Souza jogue agora ele quer que o Diego Souza jogue bem fisicamente também não adianta forçar então eu até entendo ele não quis colocar o Diego Souza porque talvez ele entenda que o nível que o Diego Souza está treinando esteja abaixo dos outros jogadores então é uma escolha do técnico a gente tem que ter paciência com relação a isso mas eu acho que o Diego Souza sim ele vai entrar vai detonar mas não vai ser contra o Botafogo de São Paulo a previsão é que seja contra o Criciúma na próxima semana mas eu quero ver a opinião de vocês aqui deixa aqui nos comentários o que você acha acha que o Diego Souza vai de fato jogar contra o Criciúma vai acontecer alguma coisa não sei deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião e deixa aqui nos comentários também se você contrataria ou não o Diego Souza a tua escolha com relação a isso cara mais uma vez eu quero agradecer a vocês porque a gente teve um mês de agosto muito difícil muito difícil quando eu falo aqui em tudo em geral aqui no canal mas vocês estão apoiando sempre a gente vocês estão sempre dando essa moral pra gente aqui então eu não poderia começar o mês de setembro sem agradecer a vocês pelo apoio que vocês dão muita gente que é membro ajuda sendo membro do canal mandando superchat mandando um valeu obrigado por apoiar porque sem vocês a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum e eu tenho uma novidade pra vocês na próxima semana pra contar mas eu não vou contar agora mas já garanto que essa novidade foi muito graças aí ao engajamento de vocês aqui no canal tem muita gente que não gosta tem muita gente que fala mal tem muita gente que pega print do canal e distorce tira de contexto e bota foto nem liga pra essa galera eu ligo pra você realmente que apoia o canal então obrigado de coração por essa moral e fica com a gente fica com a gente que a gente vai continuar mantendo essa regularidade de vídeos pra vocês tá bom? um abraço pra todo mundo fiquem com Deus até a próxima tchau, tchau